Vamos dar um passeio pelo Sudeste agora, Soraya? Vamos sim, vamos começar por Vitória, só pra gente fazer esse trocadilho. Já teve Vitória lá na capital do Espírito Santo. Lorenzo Pasolini, do Republicanos, vencendo no primeiro turno com 55,25% dos votos. Portanto, Lorenzo Pasolini, reeleito prefeito da capital do Espírito Santo. Vamos voltar pra Belo Horizonte. Por lá, as urnas ainda, 6% das urnas apuradas. Bruno Engler, do PL, aparecendo com 36,52% dos votos válidos. Depois, Fuad Noman, do PSD, com 26,74% dos votos. Muito provavelmente é esse cenário que nós vamos ver por um segundo turno entre Bruno Engler e Fuad. Por enquanto, claro, as urnas ainda, muito pouco, né, Evandro? 6% ainda das urnas apuradas, né? A gente não pode, claro, dizer já o resultado, mas é um cenário que se desenha. Vamos pro Rio de Janeiro agora. Por lá, 12% das urnas apuradas até agora. Eduardo Paes, do PSD, com 59,4% dos votos. E Alexandre Ramagem, do PL, 32,54% dos votos válidos. Voltando aqui pra capital paulista, São Paulo já com quase 10% das urnas apuradas. Ricardo Nunes, do MDB, aparecendo com 30,11% dos votos válidos. Pablo Marçal, do PRTB, com 29,42% dos votos. Guilherme Boulos, do PSOL, com 27,06%. É aquele empate triplo que a gente vem dizendo, né, durante as pesquisas eleitorais, ao longo de toda essa corrida eleitoral, até a chegada do primeiro turno. E vitória, como a gente já mostrou, portanto, Lorenzo Pasolini, do Republicanos, com 55,31% eleito em primeiro turno. Pois é, né, o Lorenzo Pasolini, ex-delegado, teve boa aprovação em vitória, acabou levando, então tá com 93%, já pode levar no primeiro turno. O candidato João Coser, do PT, não teve muita chance, estando com 15%. Fábio Piperno e Nelson Kombayashi já estão conosco, levantaram a cabeça juntos, estão alinhados aqui, parabéns pra vocês, a gente nem precisou avisá-los. Fábio Piperno, a gente vê no sudeste do país, de certa forma, também o centro-direita predominando em algumas das importantes capitais aqui dessa região. Como é que você avalia esse cenário? Então, Evandro, também tá em harmonia com o que as pesquisas apontaram. Os partidos de centro nessa região sudeste estavam, de fato, muito fortes. A gente vê a eleição aqui de São Paulo, por exemplo, com o prefeito Ricardo Nunes. A gente percebe isso com muita clareza lá no Rio de Janeiro. Agora, também em outras cidades importantes, esses resultados, eles vêm sendo, esses prognósticos vêm sendo confirmados. Por exemplo, eu tava olhando aqui em São Bernardo do Campo, que é uma cidade muito importante aqui da, enfim, da grande São Paulo, quarto colégio eleitoral do estado. Há uma, do primeiro pro quarto, a diferença é de três pontos. Em Guarulhos, por exemplo, segundo o colégio eleitoral de São Paulo, também os resultados, eles vêm dando mais aval às pesquisas. Como, por exemplo, também se repete em Niterói, entre o candidato do PDT, o Rodrigo Neves, ex-prefeito, e o Carlos Jordi, apoiado pelo presidente Bolsonaro. Então, a gente vê um cenário, Evandro, muito, mas muito parecido àquele que os institutos projetaram nos últimos dias. Exatamente. Fábio Piperno. Agora, Kobayashi, as redes sociais tiveram uma importância muito grande nesses resultados, nessas eleições. Inclusive, a ministra Carmen Lúcia, nessa semana, citou preocupações com o que ela dizia se chamar cabresto digital, né? Mas, segundo ela, nada poderia abalar a democracia brasileira. Os candidatos apostaram bastante nas redes sociais esse ano e isso reflete também nas urnas? Reflete e muito, viu, Soraya? A gente tem uma eleição totalmente modificada pelo advento das redes sociais que tomaram conta, de fato, do jeito de fazer campanha. A gente tem candidatos que não têm tempo de TV, que não têm uma grande coligação, que se utilizam exclusivamente de redes sociais e que isso tem impactado, sim, tanto nas pesquisas, até ontem, quanto agora no resultado das urnas. Eu queria só fazer um comentário sobre isso que falava o Piperno há pouco, né? Até um empate quádruplo lá em São Bernardo do Campo, algumas outras cidades com empate triplo até agora, como São Paulo, por exemplo, e muitos outros partidos de centro ocupando lugares de destaque nas apurações até agora. Talvez isso tudo signifique um cansaço do brasileiro em relação à tal polarização de direita e esquerda. Então, onde eles podem escolher o candidato do centro, onde tem muitas opções, eles distribuem naturalmente as suas pretensões entre muitos candidatos e não necessariamente entre dois e só dois polos, mas diversas opiniões. É claro que tem todo um asterisco aqui que a gente tem que colocar em relação às características de uma eleição municipal em que as pautas não são tão ideologizadas, mas são muito mais pautas próximas do cidadão, a escola de ensino fundamental, a creche, o posto de saúde, a pavimentação, enfim. Mas talvez isso seja um signo de que o brasileiro esteja cansado com a tal da polarização e que esteja escolhendo outras alternativas diferentes daquela tal divisão de direita e esquerda. Muito obrigado, Nelsinho Kobayashi. Obrigado por enquanto. Soraya, vamos dar uma olhada pelo Nordeste agora? Vamos sim. Já tem resultado, viu? São Luís no Maranhão. Eduardo Braide, do PSD, 69,26% dos votos. Por lá, 75% das urnas já foram apuradas, Evandro. E aí a gente está falando que o candidato que tem o apoio ali do grupo, do ministro Flávio Dino... Vamos colocar... Gente, deixa ali para mim, rapidamente só, por favor, São Luís, que eu estava comentando ali. A gente já vai com o Recife trazendo, então, 44% das urnas. O Eduardo Braide vai na reeleição, então, com 69%, porque a gente está falando de 75% das urnas apuradas e o resultado dele é muito superior ao que tem o apoio do grupo, do ministro Flávio Dino, que também já governou ali o Estado. Então, Duarte Júnior aparece com 23%, Eduardo Braide com 69%. Vamos para Recife, Soraya? Mais um resultado, exatamente para lá que eu ia, Evandro. Muito bem, porque já temos também um vencedor por lá, João Campos, do PSB, com 76,80% dos votos. Isso porque apenas 44% das urnas apuradas e, por lá, ele já foi eleito em primeiro turno. Pois é, a gente está falando de uma aceitação muito grande, né, da população de Recife para João Campos. O que a gente vai precisar observar nos próximos anos é se esse segundo mandato de João Campos possa durar um pouco menos, dois anos, diante da possibilidade dele se candidatar para governador do Estado de Pernambuco, diante da força que acabou assumindo, então, ali na capital. Fez um mandato que teve aceitação positiva das pessoas que o reelegem, então, com mais de 76% dos votos, com a apuração feita até agora. Mas Gilson Machado, que é o candidato do PL, está muito atrás, com 14%. E a gente precisa ver quais seriam os projetos futuros de João Campos para a tentativa de governo de Estado. Para onde agora, Soraya? Depois a gente até pode perguntar isso para os nossos analistas, né, qual que é a possibilidade, né, de a longo prazo, mas a gente vai de olho agora para Aracaju, porque por lá já tem uma definição de segundo turno, 95% das urnas apuradas, Emília Correia, do PL, com 41,55% dos votos, vai para o segundo turno, com Luiz Roberto, do PDT, 23,82% dos votos. Pois é, o atual prefeito de Aracaju, ele joga o seu apoio para Luiz Roberto, do PDT, que tem 23%. Mas aqui a gente tem, mais uma vez, uma candidatura do PL, com Emília Correia, vindo muito forte, com 41%, e a gente tem 95% das urnas apuradas. Então, tudo indica que esse segundo turno vai ficar entre esses dois aqui. O candidato apoiado pela atual gestão e a Emília Correia, do PL, que vem nessa guinada à direita, em Aracaju.